Não importa quem vou, e não importa o que você fez Com o coração lá, Jesus conhece o teu e teu Quantas vezes, quantas vezes Tentando, tentando acertar Mas a tristeza Vamos fazer um cora bonito, vamos lá Não importa Se nasco Ele apaga Porque não desiste de você Com o coração lá, Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Levante a sua mão mais alto se você puder e não glória Não importa, não glória, não glória, não glória, não glória Não glória, 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 não glória de você, 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 vai, 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 Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim, Ele não Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste de você, 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 você. Ele sonhou pro coração, ele quer mudar a tua história, meu irmão. Hoje é dia que Deus marca um encontro com você aqui nesse lugar. Não importa! Não importa pra onde ir, se nasceu. Ele apaga! Ele apaga! Por quê? Não desiste de você! Vai! Vai! Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele não desiste de você. De coração, ele não desiste de mim. Oh, sinta a presença de Deus, sinta, sinta, sinta. Ele está aqui, vai mudar a sua história. Vai fazer tudo novo acontecer. Eu não desiste de você, se você quer dar uma salva de palmas pra Jesus. Meu filho, vamos botar no celular, é melhor? Vamos lá? É que aí está um som só.